O amor lindo do meu coração O amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Santo António foi meu amigo Com ele não me falta nada Arranjou-me e abençoou Com uma bela namorada Santo António Padroeiro Que nos enche o coração Diz a nós quem é o pai da criança Faz o milagre da revelação Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Venha a nós São Pedro Nosso santo que nos resta Olha pelo nosso Papa E pelos homens da pesca És amigo do amigo No porto da pesca essencial Traz a nós um bom peixe Para o povo de Portugal Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Quero levar coalho-povo Para ter muita fertilidade São João cá do Porto Diz-me lá bem a verdade Se nos ramos de cidreira Aos homens dão tesão Esta noite quer com o meu amor Martelar até mais não Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Vais levar com o meu martelo Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo Vais levar com o meu martelo Ao amor lindo do meu coração Anda cá que vai ser tão belo Nesta noite de São João Vais levar com o meu martelo